Ô mãe, eu tirei 8 na prova de matemática Podia ter tirado mais, né? Mas fico o dia inteiro no celular Mas foi a maior nota da sala Já eu, mamãe, tirei foi 10 Podia ter tirado mais Mas mãe, a prova valia 10 Então não fez mais que sua obrigação, né? Mas eu tirei... Iniciante E o meu benzinho, tirou quanto? Essa foi a maior nota que eu já tirei na minha vida Eita, filho, que bom! Quanto que foi? Eu tirei... 5 Finalmente eu passei, mamãe Boa, meu bem, meu bem, tem gente demais, né? Merece de ouvir Jair Alquilis sempre estava sozinho Não tinha amigos, não namorava Gostava de ficar sozinho em casa Só dói, né, mexia? Só dói, né? Só perigo Oi, miga O que aconteceu com você? Por que suas orelhas estão com curativo? Eu estava passando roupa E o celular tocou E sem querer atendia o ferro Ao invés do celular Nossa! Isso explica uma orelha Mas eu vi que as duas estão com curativo E a outra Ligaram de novo Oi, bom dia Bom dia, meus ovos Qual que vai ser o nome do menor? Ah, ele vai chamar Clem Deusvaldo Prankton Você tá de sacanagem com o moleque, né não? Moleque terceiro vai pra escola, a pessoa faz a chamada e chama Clem Deusvaldo Moleque sofre bullying, entra em depressão e tem a vida arruinada por caros como você Ah, então coloca... já se vando O menor tá ferrado mesmo Coloca o nome normal nele, meu senhor, pra ele não sofrer igual outras crianças já sofreram Vem cá, qual que é o seu nome? Piroclério, tombolinha, terceiro Pós poesia Turminha, como eu tava apresentando aqui, tá... Ô, vontade Sob a equação, raiz quadrada Não, vamos deixar o coleguinho explicar aqui, vamos deixar Não, vou continuar Continua pra você ver o que vai acontecer com você Você vê o que vai acontecer com o que, meu senhor? Continua pra você ver se vai ter algum futuro na sua... Minha filha, é lógico que eu vou ter um futuro, cê é dois, as ideias Se eu não tiver um futuro Mas essa mulher acabou com minha vida sonhar agora Ô mãe, cê acha que eu vou ser o do navio? Se continuar pisando, até que eu tô limpando, não vai durar muito tempo Logo, eu vou partir, eu sei no meio Que não vou ser ninguém, sou eu vou ser alguém, sim Só não sei quem, mas eu vou ser, ué Você é pirata, tiktok Eu não sei dançar, não, zé Doutor, por favor, me ajuda, cara Meu ombro dói muito quando eu toco Hum, então não toque É, ficou 150 reais, tá? Não, não é isso que eu quero dizer Eu quero dizer que eu quebrei em três lugares Então não vá nesses lugares Próximo Doutor, meu problema é que eu faço cocô todo dia às oito horas da manhã E qual é o problema? Eu acordo às nove Olha, eu tenho más notícias e péssimas notícias A má notícia é que você tem 24 horas de vida O quê? E a péssima? É que eu deveria ter tido ontem Ai, desculpa Cara, você tinha um tom... Ok, gente, vamos pro carro Frentinha Frentinha Falei primeiro Mas eu falei primeiro Não importa, porque você não tem muito nuggetzinho Então você nem cabe no banco da frente Não sei, não Ah, é, eu fiquei sabendo que... Mas ele nem falou frentinha É, eu disse frentinha Eu falei frentinha Vejo vocês no banco da frente O que foi, mãe? Eu decidi deixar meu passado pra trás Não, mãe, tá certo A pessoa tem que deixar o passado pra trás mesmo Muito bem Você sabe aquele dinheiro que ele deu? Ah Ficou pra trás Armaria, isso é uma barriga, um sumidouro Ai, deixa eu comer em paz, invejoso Tá bom, então eu vou comer também O que é que o teu irmão já comeu tudo? Eca, sua leitoa E eu vou ficar cagado de fome, é? Ah, filhinho, pega que eu vou dar um jeito Pois, cadê, já que ela não tava aqui agorinha Filho, aqui um pratinho de comida que eu fiz pra você Pode experimentar do meu tempero especial Ô, mamãe, mas aqui tá cheio de cabelo Deve ser da sua irmã Eu acho que caiu enquanto ela gritava de tapa nela O que que tá fazendo, Júlia? O que você tá fazendo? Ah, perguntei primeiro Perguntei primeiro Para com isso Para de fazer isso Sério que você vai continuar com isso? Você vai continuar fazendo isso? Quer ficar ativo? Quer ficar ativo? Tá bom, chega de TV Chega de TV Passa pro seu quarto Passa pro seu quarto Eu tô de saco cheio com você já Para com isso Eu já tô de saco cheio com você Para com isso Dragon Boy é melhor que nada Dragon Boy é melhor que nada Meu Deus, você é maluco Eu posso jogar no seu celular? Tem jogo não Eu baixo Ah, aqui eu não tenho internet não, não vai dar Aqui tem um wi-fi Ah, meu Deus do céu, misericórdia O meu celular acabou de descarregar Mas você tá usando Lutou, eu tô no marco Alô? Alô? É da rádio? Sim, é da rádio Eu quero pedir uma música Qual é a música? Eu não lembro o nome dela Ela é aquela música que diz assim Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Essa E você vai oferecer pra quem? Casas Bahia, Loja Americana, Claro, Aoi Esse povo aí que liga pra gente Mamãe, a comida acabou Tadinha, pra gente no mercado Sem dinheiro não E a senhora tá indo pra onde então? Vou pro salão ficar bonita E a senhora não tava sem dinheiro? Amarinho, o que é isso? Que isso, o que é? A senhora não ia pro salão ficar linda Cadê a beleza? Eu já tinha trazido comida pra vocês Mas mais agora, mais de fome que eu vou de praga Olá, mamãe Olá, titia Ei, coisa rica de mamãe Acordou Olá, lindinho da titia Lindinho, fala pra titia Quando você crescer e ficar igual titia O que que você vai fazer? Eu vou fazer um regime, minha titia Mãe, eu passei no olhinho dos amigos da escola Porque todo mundo vai, hein? Não, você não vai Você vai ficar em casa Não, mamãe Vai todo mundo Quando você tiver 18 anos Você faz o que você quiser Mas até lá Quem manda nessa casa Sou eu Mãe, eu vou dar um rolê com meus amigos E acho que eu não vou dormir em casa hoje Não, você não vai Você vai ficar em casa Mãe, mas eu tenho 22 anos Não importa se você tem 22 anos Enquanto você morar embaixo do meu teto Quem manda nessa casa sou eu E você faz o que eu mandar Calê, maninha, então Você tá tristão aí por causa de quê? A galera do bairro aí Tá me chamando de alcoólatra Só porque eu bebo álcool Então eu sou fantástico Que conversa é essa, moleque? É, porque eu bebo fanta Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Obrigado.